Mais uma vez estou hoje no terreno da chacra e eu vou mostrar para você, eu diminui aqui o terreno das galinhas O terreno que elas estavam, porque estavam dando muito gasto aqui nas minhas plantas, cavando muito E eu tinha plantado até um capinha aqui e não deixava sair Aí o que eu fiz hoje pessoal, eu diminui mais o espaço delas, o terreno delas Fica mais pequeno para mim ter coisa como plantar, aí depois até alimentar elas mesmo, beleza? Se gostar do vídeo pessoal, deixe seu like e se inscreva, vamos lá? Olha pessoal, ali era um mato que eu estou tocando fogo, uns espinhos Que eu tinha, que eu estava botando ali, que nem no outro vídeo que eu tinha mostrado para vocês Aqui na cana, estava coberto, porque elas estavam comendo tudo Bacana E ali o capim que eu plantei agora pessoal, ela estava comendo tudo, aí eu botei esses espinhos mais no adentro Aí o que eu fiz aqui para elas Aí eu peguei aquela tela pessoal, que eu tinha que botar lá em cima, que tem nos outros vídeos para vocês verem E botei aqui Fiz aqui ó Fiz aqui ó Dezenove Dezenove metros de comprimento Por ser de largura pessoal O que é que fica para elas comerem E aí para mim Fica melhor de eu plantar minhas plantas Olha os plantas aqui dentro de alta Olha o fogo aumentou ali pessoal Esse espinho pessoal, eu não vou deixar aqui no tempo, porque é espinho Isso é Espinho Jurema preta, aí tem muito espinho É por isso que eu estou queimando Mas se fosse outro mato, eu ia deixar para fazer estudo Aqui ó Estão tudo comendo aqui ó E aqui fica melhor de alimentar ela, a casa dela já é ali Olha como ficou Olha que elas estão comendo Ficou mais legalzinho pessoal, aqui é um terreno mais pequeno para elas E aqui pessoal, eu plantei uma carreira de maracujal Para depois ela enramar aqui nesse Menor Porque quando ela enramar aqui na seca dela mesmo Aí fica bonita aqui Olha Vou plantear uma carreira aqui De retivar aqui E outra E outra E assim Porque tudo que ela crescer aqui Tudo que ela crescer aqui ela vai enramar aqui na seca E vai subir Aí eu boto nos esforços e pronto Fica da hora aqui Ficou uma Ela tem mais pé aqui E vai fazer a casa dela maior Para sair aqui também ó Ali dentro Agora estou comendo aqui E aqui ficou espaço pessoal Agora Esse pé de corra aqui pessoal Eu tinha comida Pézinho de planta Aquela tinha comida Eu tinha para desfim Mas não estava adiantando muito Esse outro pé aqui de siliguela Olha Estava muito bonito No todo o vídeo Olha como estava feio Aquele que comeu O bu tem uma chapa rodeada Para poder Para poder olhar de novo Pronto Aí eu não tive outra escolha não Aí eu tive que E ter essa seca daqui ó No caso ela era aqui Essa seca era aqui ó Ela era aqui lá para Lá para aquela parede lá Aí fica mais da metade Do terreno para elas Eu não tinha espaço Para plantar nada pessoal Aí eu resolvi Resolvi fazer ali Só para elas ó Ela ficou pequena E fogou o espaço todinho O terreno ficou até maior agora Agora aqui está No momento chuvoso Aí eu posso plantar Qualquer coisa Eu quero fazer aqui Um pedaço bom Capim de corte Para alimentar elas E outras coisas Que eu vou criar futuramente Olha lá Ele ficou lá A casa dela lá embaixo Ele ficou o terreno Todo aberto para mim trabalhar Eu acredito que vai ser melhor Eu tinha plantado até Uns penaracrujá pessoal Do outro lado também A gente tinha comida Bicho bom de galinha Para criar mais E você tem que ter Um espaço para elas mesmo Então tá Criar Até a palminha aqui pessoal Que eu tinha aqui Olha tá Olha tá Tem umas galinhas Que elas andam até quebrando Vendo aí É tudo prejuízo E aí pra mim Eu optei Por Fazer o corredor Delas ali Olha como ficou legal Vendo Encostadinha Vendo ali Vai ficar mais espaço Para andar pessoal Mas o alimento Para elas Sempre vou optar Se for criando aqui Eu vou jogando para dentro Para elas também Olha lá Olha só um pé de manga Aqui meu Como tá bonito E aí foram Não as flor não Como é Mas foi Duas cor Olha meus pé de cor aqui Grandu pessoal Tá grande Também não deixa Criar Grandu também pessoal A gente tava assaltando Comendo tudo Pesão do Grandu Aqui com mais de 2 metros De altura Quase 3 metros De altura Cada pé Elas começaram a botar Pessoal Bota assim Essas coisinhas Mas só que Quando as galinhas Vê Vendo Ela vem logo comer Agora pode ser Que agora eu como Algum cozinhado Vendo Deixa eu botar Na ponta da rama Aqui pessoal Para vocês verem Esse daqui Era um pé de Maracujá Tava grande Pé de Maracujá Aquelas comeram todinha Tava indo de novo Agora por isso que Agora ele vai ir para frente Eu acredito Eu tenho uma carreira De Maracujá Aquelas acabaram todinha Olha o pézinho aqui Aquela figera Tá vendo Aqui galera Eu vou deixar Só esse tronquinho aqui Para ver se nasce Tá vendo Tudo elas comeram Aí eu tô Aí foi isso que eu optei Fazer aqui dali Os pé de gandu Eu estava comendo Aqui o gandu Baixo Era um capim Que eu plantei aqui Um capim Brequeado pessoal Também elas Não deixam nascer nada Você tem que Botar ela no secado Já que tem O pacho grande Mas se não Ela não deixa nascer não Aqui Era o capim de corte Que eu plantei aqui Mas a carreira aqui Elas estavam comendo Vou matar aqui Que eu quero fazer Um pedaço bom Aqui pessoal Desse capim Depois eu vou tirar Para esprear Para a galinha mesmo Até alguns poes Que eu tô pensando Criar aqui Futuramente eu penso Comprar uma cabra boa De leite pessoal Eu tava pesquisando Aí na internet Tem umas cabras boas Aí de 800 mil reais Que ela dá De 4 a 5 litros de leite Eu penso Comprar uma cabra Dessa pra cá também Aí eu tenho que fazer Primeiro o pasto Um capim de corte Quando tiver aqui Ele cresce Você é cortando Ele nascendo de novo Aqui é a carreira de cana Tem aquele pé de cor Eu cortei Tirei a gola Para ele sair melhor Ficou melhor Para mandar É para tudo pessoal Que ali vai ser Melhor Porque eles vão ficar aqui Ficou só dois pés De fruta aqui dentro No terreno delas Ficou aquele pé Lá na frente Carabola Esse pé ali De pitanga O resto aqui Ficou para fora Olha aqui Ficou a casa delas Ficou no meio brilho Aí quando eles querem Esse parede Vem aqui para dentro Fica aqui aberto Se um dia pessoal Aqui ficar Muito baixo Por aqui Eu posso até abrir Fazer outro piquete Desse daqui Para elas Outro terreno desse Secado de novo Aí vou secando De pedacinho em pedacinho Para elas ficarem com medo de pouco E não sair tanto Olha lá como ficou O vice passou usando Daqui lá para cima agora Ficou só esse pedacinho aqui Para elas Ficou lá em cima agora Mas tem espaço De eu plantar o milho O feijão O que eu quis É plantar aqui agora pessoal Pois é isso pessoal O que eu tenho para mostrar Para vocês é isso Um abraço a todos Fiquem todos com Deus